É, Beste, sua aula é emocionante, tô emocionada até agora. Você provou que, e mostrou, e mostra que nesse meio da arte não existem só pessoas, né, que são loucas. Você passa uma emoção e uma lição de vida, assim, incrível. Eu tô realmente emocionada até agora. E tem uma música de Gonzaguinha que diz que toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas pessoas. E pode ter certeza que você hoje deixou uma marca dentro de mim de uma lição, né, que não tem nem palavras pra dizer. Parabéns e continue não só ensinando o valor da voz, mas o valor do ser humano, que é a coisa mais importante na nossa vida. Você é um mestre. Parabéns. Parabéns.